Prestes a assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira, em sessão que começa daqui a pouco, às sete da noite, o ministro Luiz Edson Fachin disse acreditar que a corte tem programas seguros. Na semana passada, o ministro afirmou que o TSE já poderia estar sob ataque hacker de russos. Agora, indo em sentido contrário, ele afirmou em entrevista que o sistema de segurança é blindado. Na mesma entrevista, a Globo News, Edson Fachin disse não ter dúvidas de que o presidente Jair Bolsonaro vazou supostas informações sigilosas sobre o inquérito que investiga um ataque hacker ao TSE. O novo presidente do tribunal também fez ressalvas à participação das Forças Armadas nas eleições. É nosso primeiro destaque desta terça-feira. A gente vai então à Brasília para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Salve. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Fiúza. Muito boa noite, Cristina. Boa noite a todos. Olha, esse é um momento importante. O Supremo Tribunal Federal domina o Tribunal Superior Eleitoral. É do Supremo que saem os principais ministros. Três. Um deles, isso está no regimento, assume a presidência do TSE. Dois são do STJ e dois são advogados indicados pela categoria. Então, são sete ministros. Uma característica do TSE é de que não há um corpo fixo de ministros, mas são mandatos de ministros que já estão em outros tribunais, além dos advogados que voltam à atividade normal. É assim esse corpo do TSE. As últimas direções do TSE vêm criticando sistematicamente o grupo do presidente Jair Bolsonaro. Isso é uma prática. Quando se fala, quando se faz discurso, quando se dá entrevista e até antecipa julgamentos que estavam em curso ou que virão bater as portas do Tribunal Superior Eleitoral. E agora não é diferente. A nova diretoria do TSE assume dizendo que vai combater fake news, indicando que há, por parte de um grupo, uma prática que não existe. E, por outro lado, diz também que quem atacar o Tribunal Superior Eleitoral, veja bem, quem atacar, quem falar mal do Tribunal Superior Eleitoral, sofrerá sanções legais. É mais ou menos o que fez o TSE alcançar o deputado Franceschini, Fernando Franceschini. Uma lição, ou seja, um alerta dizendo, olha, todos terão o mesmo fim se não fizerem exatamente o que diz o Tribunal Superior Eleitoral. A posse de hoje, ela nem é tão importante assim para movimentar tanto Brasília, mas acabou sendo diante das circunstâncias. Edson Fachin será o presidente, vice-presidente Alexandre de Moraes, mas é ele que, na prática, vai assumir já, como vice-presidente, algumas funções, porque vai coordenar as eleições do final do ano. Fica muito evidente que a insistência dos discursos do TSE, e são vários ministros que tocam nessa tecla, de que se alguém reclamar das urnas eletrônicas, se alguém reclamar de decisões do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, se alguém reclamar de execução da própria eleição, que o TSE é tudo, o TSE executa, planeja e depois julga, se alguém reclamar disso aí, é crime eleitoral. Quer dizer, já está antecipando, já está definindo que se alguém falar mal, aí não pode. E é exatamente um pano de fundo, um palco armado para dizer, olha, quem reclamar das urnas eletrônicas, quem reclamar de decisões daqui do Tribunal Superior Eleitoral, estes são traidores, estes são criminosos, e estes é que estão tentando tumultuar as eleições. Ora, a prática do regime democrático é exatamente esta, é a prática de você reclamar, de você falar. Todos os tribunais anteriores às formações diziam que o grande fiscalizador das eleições, sabe quem é? É o adversário. É o adversário. É ele que apresenta as reclamações. É ele que aponta, olha, o meu adversário está sendo ilegal. É assim que funciona a democracia, é assim que funcionam as eleições. Acho que um cerco jurídico ainda maior está se armando contra exatamente a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Olha, vai ser difícil encarar esta, viu? Agora você, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, boa noite, Zé, Cris, que usam. Veja o nosso querido mestre e boa noite a nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, primeiro assim, a gente tem que falar do TSE, né? O que é o TSE? É uma jabuticaba brasileira dificílima de explicar aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Agora, vai explicar o TSE com ministros ativistas e militantes como esse. O ministro Fachin, né? Aí, de acordo com o nosso texto, diz que fez ressalvas à participação das Forças Armadas nas eleições. Por que tanto medo, né? Por que tanto medo de que as Forças Armadas, que servem à nação, que servem à população, e que a população confia? Basta olhar aí as pesquisas, as últimas pesquisas das instituições que o povo mais confia. As Forças Armadas estão sempre lá na frente. Então, por que não autorizar que uma instituição que a população confia, ela se... Parece que travou um pouquinho, Ana, ou já voltou? Ainda não. Vou passar, então, para o Guilherme Fiusa, que vai... Já está chegando? Será que o Fiusa já está com a gente? Se não, a gente aciona a Cristina Grêmio, que já está aqui no nosso telão. Boa noite, Cris. Boa noite, Vitor. Zé, Ana, Fiusa. Um beijo para o Augusto, um beijo para a nossa audiência maravilhosa e fiel. Olha, vamos lá. A gente tem que analisar o que vinha acontecendo no TSE do ministro Barroso e o que provavelmente acontecerá no TSE do ministro Fachin, porque ele já está usando a grande imprensa para passar recadinhos aí. Nós estamos ouvindo. O ministro Barroso sai da presidência do TSE, se despede de forma grandiosa, participando de um evento no exterior, falando contra como derrubar um presidente da República, absolutamente ativista, absolutamente política a atuação dele, não deveria, apesar de ser um tribunal superior eleitoral, ele deveria, como presidente, atuar como juiz, que ele é, efetivamente, no STF cuidando da Constituição, no TSE da realização de eleições com credibilidade, com segurança e com transparência, o que não está acontecendo, infelizmente. O que acontece com o Fachin quando ele começa a dar entrevistas e já fazer ameaças, já botando de dedo, como, aliás, fez o ministro Alexandre de Moraes recentemente, que também é parte integrante do TSE, e vai, inclusive, estar à frente do TSE no momento das eleições, ameaçando os eleitores. Olha, vocês fiquem calados, já impondo uma censura prévia. Quem ousar falar contra as urnas eletrônicas pode até ser preso, já ameaçaram de prisão, e a gente sabe que eles vêm prendendo ilegalmente, através de inquéritos ilegais, quem ousa questionar qualquer coisa. As manifestações de 7 de setembro, absolutamente pacíficas, as maiores já registradas no país, pelo menos recentemente, no meio de uma pandemia, mas de forma pacífica, absolutamente organizada, famílias inteiras na rua, e previamente com pessoas sendo presas, acusadas de serem organizadoras, por apenas terem ido para suas redes sociais, divulgar que haveria uma manifestação. Um pouco antes daquelas de 7 de setembro, em 1º de agosto, se não me engano, houve uma grande manifestação, especificamente a favor do voto impresso auditável. O Congresso passava por essa discussão, e da mesma forma, a manifestação de 1º de agosto foi classificada como antidemocrática, como um ataque às instituições, e nós não vimos nada disso. Não vimos um único disparo, uma única pedrada contra a porta do que quer que seja, de concessionária, de universidade, de agência bancária, como fazem os manifestantes da esquerda quando vão para a rua, de forma arruaceira. Não vimos uma pedrada atingir nenhum órgão privado, e muito menos o órgão público. Então, por que espalhar essa fake news de que os manifestantes pró-democracia são antidemocráticos? E agora a gente vê essa tentativa de difamar o presidente da República, o deputado Felipe Barros, porque eles ousaram passar a informação verdadeira para a população de que havia uma investigação da Polícia Federal sobre um ataque hacker que efetivamente aconteceu ao sistema do TSE em 2018, coisa que vinha sendo escondida da população quando deveria ter sido revelada, inclusive já com a solução sendo apontada, o que o TSE está fazendo ou pretendia fazer em relação à vulnerabilidade do seu sistema. E agora, além de acusar o presidente da República e o deputado Felipe Barros de vazar informação sigilosa, o que é fake news, e deveria inclusive ser investigado pela CPMI das fake news, sugiro que incluam o nome desses ministros que estão espalhando essa fake news nas investigações do Parlamento, porque o Parlamento tem a obrigação de investigar o Judiciário, é parte da sua função investigar outro poder. Essa fake news de que o inquérito era sigiloso já caiu por terra, ainda que aquela delegada, Denise Ribeiro, selecionada a dedo pelo ministro Alexandre de Moraes para investigar o presidente da República sobre suposto vazamento, tenha dito que houve sim vazamento. A Procuradoria da Câmara, que é um órgão de investigação, já investigou e já afirmou, já emitiu relatório dizendo que não havia sigilo sobre aquele inquérito e, portanto, não houve vazamento. E também a Procuradoria da República, que é outro órgão responsável por investigar, também já concluiu que não havia sigilo e que, portanto, não houve vazamento. Agora vem o Fachin, antes de assumir, dizer que houve vazamento. E o pior, tentando descredibilizar as Forças Armadas, que são as instituições que têm a maior credibilidade junto à população e está provado em pesquisas, ao contrário do Judiciário, que vive sendo colocado como um órgão de desconfiança perante a população na hora em que se pesquisa isso. As Forças Armadas foram convidadas a fazer parte de uma comissão externa para ajudar a trazer questionamentos, já foram apresentados, inclusive, e possíveis soluções para a transparência do processo eleitoral. Agora parece que há uma tentativa de plantar uma narrativa de que as Forças Armadas servem ao presidente e não ao país e que, portanto, não teriam credibilidade para participar do processo eleitoral. Estejamos atentos a mais esta fake news que está sendo plantada com a militância da imprensa e com a militância no Judiciário. Bom, e aproveitando esse último ponto levantado pela crise, é justamente sobre isso a nossa enquete de hoje. Você já pode participar. A pergunta é você apoia o envolvimento das Forças Armadas nas eleições? Sim ou não? Você vota acessando sempre o portal da Jovem Pan, que está aí na tela, www.jovempan.com.br. E agora sim, de volta, a Ana Paula Henkel. Pode concluir, Ana. Os russos me derrubaram, Vitor. Só pode. Voltamos. Os russos vão a alguns ministros, né? A gente nunca sabe. Brincadeiras à parte, eu não ouvi a boa parte dos comentários, estava em off, então me perdoem se eu repetir algum comentário, mas o que eu estava falando era exatamente da confiança da população brasileira nas Forças Armadas, né? Muitas pesquisas indicam já há algum tempo que as Forças Armadas, elas fazem parte aí de uma lista de instituições que a população confia e eles estão lá no topo, né? As Forças Armadas estão lá em cima. Então, por que não deixar que as Forças Armadas participem das eleições, além de ser uma instituição que a população, em sua grande maioria, confia? exatamente é uma instituição neutra, é uma instituição de Estado, não é uma instituição de governo, né? Vai de acordo com o governante, o presidente no executivo. Então, é de levantar aí um pouco, né? A sobrancelha, por que demonizar as Forças Armadas? Eu peguei o finalzinho aí do comentário da Cris, né? Existe agora, vão tentar emplacar uma narrativa de que as Forças Armadas estariam aí a mando do presidente Jair Bolsonaro para fazer sei lá o quê e é preciso desmontar isso. Eles querem que essa falácia siga adiante na imprensa exatamente até pela desmoralização do Supremo Tribunal Federal, não como instituição, mas com essa composição que nós vemos. Sabemos hoje claramente que se fizermos uma pesquisa qual a instituição que você menos confia no Brasil, eu não tenho a menor dúvida, Vitor, o Supremo Tribunal Federal vai ser disparado essa instituição por causa dessa composição ativista, militante, ainda mais Fachin. Mostramos o vídeo ontem dele aqui fazendo campanha para a Dilma. E para finalizar, Vitor, esse tipo de discurso do Fachin que ele sai aí dos autos e passa a ter um discurso opinativo em relação a se o presidente e o deputado Felipe Barros cometeram crime aí de vazamento, o que nós já destrinchamos aqui, já colocamos os pingos nos is que não houve vazamento, ele parece um Randolfe Rodrigues de toga, mimado, que fica batendo o pé numa narrativa, fica batendo o pé numa falácia, não porque é, porque é, porque é, sendo que a Polícia Federal já disse que não, a PGR já disse que não houve crime de vazamento, o próprio delegado no inquérito disse que o inquérito não estava sob sigilo até o dia da live do presidente, ou seja, nós temos os mimados no Senado, nós temos aí os mimados e ativistas no Supremo Tribunal Federal, e é isso que a gente precisa começar a pensar e mexer nessas próximas eleições. E agora sim, o Guilherme Fiuza, já de volta, pode concluir, Fiuza, o comentário anterior em relação às falas do ministro Luiz Edson Fachin, que assume daqui a pouquinho a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Olha, Vitor, falávamos, falávamos justamente da questão da idoneidade do ministro Fachin. Está chegando bem aí o som ou não? Está sim, Fiuza, perfeito. Tá, é que eu estou com um delay aqui no retorno, mas tudo bem. Bom, então, para concluir, falávamos o seguinte, o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, assumindo o Tribunal Superior Eleitoral que preside as eleições no Brasil em 2022, com um discurso, não é que seja inconsistente, é com um discurso falacioso, um discurso provocativo. Ele está trazendo uma premissa que ele sabe que é falsa. Ele sabe que é. Senão, ele estaria fazendo uma contestação formal à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República sobre a questão do sigilo do inquérito, sobre a invasão do sistema. Ele não está fazendo esse questionamento formal. Ele está fazendo um discurso para confundir. Então, a pergunta é, uma autoridade que aposta na confusão tem idoneidade para representar essa função de presidir o processo eleitoral? Eu estou me referindo ao Luiz Edson Fachin, mas também ao seu antecessor, Luiz Roberto Barroso, que agiu exatamente da mesma forma e também ao seu sucessor que presidirá a eleição em si, Alexandre de Moraes. Todos eles têm feito exatamente isso. Têm trazido retórica para atacar o presidente da República, ou seja, fazer política, se afastando, se desviando das suas atribuições de integrantes da mais alta corte brasileira. A pergunta que eu ia fazendo quando perdemos o contato é a seguinte, quem é que vai fazer é o contraditório a esta grosseira falta de compostura? O Senado Federal, não, o presidente do Senado não fala quando é sobre o STF, a gente já sabe, o Rodrigo Pacheco, mas só tem ele lá? Ah, não, tem que ser o presidente. Não, não, senhores. Não, senhoras e senhores. Existe uma tribuna lá no Senado. Se o árbitro da eleição está agindo ostensivamente de maneira política, rasteira, provocativa, apostando na confusão, onde é que estão os senadores para ocupar a tribuna agora? Eu não tenho poder para dar ordem a ninguém. Eu estou como um cidadão comum aqui chocado com a conivência, com a inoperância dos parlamentares do Senado Federal. é porque eles é que estão lá para isso. Aqui não é uma tribuna parlamentar, aqui é um programa de notícia e análise. Então, a gente fica perplexo com o seguinte, eles dão entrevistas aos senadores, os bonzinhos, que têm críticas ao STF, mas eles têm que assumir a sua posição de Estado. Eles são os parlamentares, revisores do STF. Não estão preocupados esses senadores com esse tipo de postura? Não sabem o prenúncio de que isto é? Então, a gente espera que os senadores subam à tribuna e digam o que eles acham desse tipo de discurso. E, evidentemente, também o Ministério Público, a Procuradoria-Geral e, de resto, Vitor, o sistema judiciário brasileiro. Ele está todo confortável com essa postura, digamos, errática, alegórica da máxima corte. Os senhores acham, juízes, desembargadores, das várias instâncias, os senhores acham que isso não vai dar problema para os senhores, para o desempenho da função dos senhores, esse tipo de conduta. Isso vai dar muito problema. Então, nós queremos ver a reação da sociedade, mas não é da sociedade que grita na rede social. Essa já está gritando, essa está vendo tudo. A gente quer ver aqueles que têm mandato, a gente quer ver aqueles que são investidos das funções de Estado com o dinheiro do contribuinte, que eles façam o contraponto a este manifesto de pequena política feito por aquele que devia ser o juiz da eleição.